O governo federal tem adotado medidas para melhorar a economia, como a PEC do teto dos gastos e a reforma da Previdência. Para alavancar ainda mais o crescimento, o Brasil firmou parcerias com a Itália, França e China, que devem atrair dinheiro estrangeiro para o país. Agora chegou a vez dos Estados Unidos, e a primeira reunião bilateral foi marcada aqui em Brasília para discutir assuntos ligados ao desenvolvimento do país. O foco nesse primeiro encontro é infraestrutura de transporte. Aspectos como planejamento, investimento e melhores práticas vão ser discutidas por membros do governo e do mercado do Brasil e dos Estados Unidos. A ideia é discutir melhores práticas e estreitar o relacionamento entre os dois países. A identificação e solução de dificuldades, barreiras que atrapalham o investimento da infraestrutura e, em particular, aquilo que atrapalha o investimento bilateral nessa área. Desde aspectos legais, jurídicos, até aspectos financeiros, a criação de instrumentos financeiros, novos instrumentos, mecanismos de financiamento para fortalecer essa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil já tem investimentos de diversas empresas americanas em setores como o automobilístico, mas a ideia é atrair investidores para a área de transporte. Nosso desafio é identificar os problemas, criar as condições para que a gente venha a ter empresas americanas participando dos leilões de infraestrutura, seja de aeroportos, de rodovias, ferrovias, etc. Para a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ialdi, essa parceria chegou no momento certo. Tendo as diferentes partes, setor público e privado dos dois governos e do setor privado dos dois lados, é uma maneira muito prática de identificar essas oportunidades e o que queremos dos dois lados é acelerar os resultados.